O IFSC, Instituto Federal Santa Catarina, está com um curso aberto direcionado a crianças que querem se aventurar pelo mundo da tecnologia. A repórter Emeline Alves foi conferir. O Christopher sempre gostou de games, mas ele não quer só ficar jogando não. Ele quer aprender e entender como os jogos que ele tanto gosta são desenvolvidos. Eu gosto bastante de games, mas eu também gosto de montar robôs. Em casa eu faço umas coisas também. O Christopher é um dos alunos inscritos no projeto Scratch Class, que vai oferecer aulas gratuitas de programação para crianças da grande Florianópolis. Com aulas teóricas e práticas, o curso está despertando a atenção de quem é fascinado por toda essa tecnologia. O Guilherme não perdeu tempo quando ficou sabendo da oportunidade. A engenharia a gente pode usar no futuro em qualquer curso de faculdade, quando eu fizer mais velho. O curso de programação para alunos do Ensino Fundamental, que será realizado de 13 a 16 de julho, foi abordar desde conceitos básicos da programação até aplicações de games, automação e robótica. A gente quer dar uma introdução básica à programação e desmistificar um pouco os conceitos que são umas frentes muito grandes da programação hoje, que é a robótica, que eles estão trabalhando ali, design de games e automação doméstica. As aulas serão ministradas na unidade do IFSC, localizada na Avenida Mauro Ramos, em Florianópolis. E as inscrições podem ser feitas no site ifscscratch.com até o dia 12 de julho.